Quando você me deixou, a minha filha desabou Quando você me deixou, ao meu mundo desabou Eu não sabia que a separação fez um homem chorar Feito criança, com medo da escuridão Frio, vem me aquecer, estou sozinho, não aguento a solidão Com saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, afeição, pé pra vir, joga em cima Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Abraçar a galera dos paredões comendo água pra gente Quando você me deixou, a minha filha desabou Quando você me deixou, ao meu mundo desabou Eu não sabia que a separação fez um homem chorar Com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Com saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, atenção, atenção, joga a mão se em cima Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu Um cheiro no coração, minha linda Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou e vai Bora, Pivete! Chupando rales O cantor apaixonado Esse é o mais novo sucesso Sucesso, mão no batidão Vamos cantar Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo ou não Estando perto Saber ir embora também é pra falar de amor A nossa história fica, mas a gente que acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou no Ivar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas esse eu te dou o aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo ou não Estando perto Saber ir embora também é pra falar de amor A nossa história fica, mas a gente que acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou no Ivar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar o aviso Por que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou no Ivar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar o aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Mas deixa eu te dar o aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Chupando rales Chupando rales O cantor apaixonado Alô, e o Chelsea Bez O moral de um Ivar Alô, Brito Divulgações Estão na Pivete Estão na Pivete Eu vai se meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entrei em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me apegando Aí se me liga Só pra bagunçar minha vida E você sabe bem E é você me usando ou eu usando alguém Atenção, atenção Jogue em cima Mãozinha O trigo da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Trocando o quebreça Porque não presta Trocando o quebreça Bora meus beck Bora meus beck O trigo da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Trocando o quebreça Porque não presta Trocando o quebreça Porque não presta Abraçar a galera dos paredões A galera do sonho e mala Bora Pivete Dava Lune Quando vai nesse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entrei em outra relação Ou só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me apegando Aí cê me liga Só pra bagunçar minha vida E você sabe bem E é você me usando ou eu usando alguém Atenção, atenção, vai! O trigo da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Oh, trocando o quebreça Trocando o quebreça Porque não presta Porque não presta Boa! Cinco da manhã E eu aqui na cama Chama Pivete Oh, trocando o quebreça Porque não presta Trocando o quebreça Porque não presta Chupando rales O cantor apaixonado Esse é o mais Toma sucesso Bora Pivete! Pegar as tuas coisas E vem morar A minha vida Tu tens cara De tudo o que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu outro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos O mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Em direção A lua Pega as tuas coisas Pega as tuas coisas E vem morar A minha vida Tu tens cara De tudo o que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu outro amigo Tu tens tudo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Espeja como antes Nossas mãos O mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Para tocar nos paredões Apertora ovo Chupando rales O cantor apaixonado Balança, balança, balança Vamos balançar Balança Balança minha sozinha Alô pessoal de Chico e Chico Bahia Estamos chegando aí Os palco pelo início Eu me escurei Olha que eu estou ingendo o copo E botando pra dentro E botando pra dentro E botando pra dentro Olha que eu estou ingendo o copo E botando pra dentro Tô bebendo Tô curtinho Olha que aqui tá cedo Eu estou ingendo o copo E botando pra dentro E botando pra dentro E botando pra dentro Eu tô enchendo o copo, me botando pra dentro Tô bebendo, tô cozinha, olha que a quinta 100% De segunda a sexta, eu boto pra descer Sábado e domingo, eu boto pra beber Bebo whisky, Red Bull, eu vou me embriagar Tomei plegazinha, eu boto meia pra aturar Quando eu tô na balada, eu vivo piritando Só botando quente, me parriando Tô rico, bem novinho, tô com as meninas Abusando o meu carrão, meu povo de gasolina Olha que eu tô enchendo o copo, me botando pra dentro E botando pra dentro, e botando pra dentro Olha que eu tô enchendo o copo, me botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha que a quinta 100% Eu tô enchendo o copo, me botando pra dentro E botando pra dentro, e botando pra dentro Eu tô enchendo o copo, me botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha que a quinta 100% Alô meu barcão, Miqueias, que bonito de Minas Um abraço do rei, que misturei Volume 1, misturando tudo De segunda a sexta eu boto pra descer, sábado e domingo Eu boto pra beber, bebo uísque e Red Bull Eu vou me embriagar, tô meio pregozinho, eu boto o meme pra aturar Quando eu tô na balada, eu tô compiritando, só botando quente E parrinhando, sorri com o Benovinho Estou com as meninas, abutando o meu carrão, no porro de gatinho Olha que eu tô enchendo o copo, e botando pra dentro E botando pra dentro, e botando pra dentro Olha que eu tô enchendo o copo, e botando pra dentro Tô bebendo, tô curtindo, olha que aqui tá sempre sempre Olha que eu tô enchendo o meu carrão, no porro de gatinho Botando pra dentro, e botando pra dentro E botando pra dentro, olha que eu tô enchendo o copo E botando pra dentro, tô bebendo, tô curtindo, olha que aqui tá sempre sempre Alô, meninas, Bahia e São Paulo, estamos chegando aí O rei do misturei, Walter Luiz Abri, vô! Chupando rales, o cantor apaixonado Esse é o mais todo sucesso O Elkivete Hoje eu quero te amar lá em casa Ah, dizer que eu amo a tua sentada Ah, sentando pro pai Sentando gostoso, vai Sentando pro pai Sentando gostoso, vai Sentando pro pai Sentando gostoso, vai Sentando pro pai O Elkivete, o Elkivete Alô, São Luiz Alô, São Luiz Alô, São Luiz Bora, pivete, bora, pivete Chupando rales Chupando rales Chupando rales Alô, meu parceiro Soneca, paridão Guilherme Santos Alô, Gato Preto Bora, meu parceiro Galego, paridão Caminhão transforme Bora, meu parceiro Chupando rales O cantor Alô, meu parceiro Alô, seu mundo Alô, seu mundo Alô, seu mundo Calma, meu parceiro Alô, seu mundo Alô, seu mundo Guaranguinho no copinho esperando por... Atenção meus pecs, atenção meus pecs, joga em cima, vai! Quanto mais solvente quero teu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais solvente quero teu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais solvente quero teu calor Quanto mais solvente quero teu calor Alô, pode empréstimos, vamos junto, bisbete Alô, meu parceiro, o Vitor Quanto mais solvente quero teu calor Quanto mais desejo de amor Alô, Ivo Pancadão, joga em cima, joga em cima, bisbete Bora! Chupando rales, o cantor apaixonado Esse é o mais novo sucesso Repertório pra bater nos paredões Pra te espiar Eu dou a volta no seu muro Eu dou a volta no seu mundo Eu mudo seu mundo Faço o que quiser de brincadeira Que o céu é o céu E na seca de estrela novidade E o rumo seu mundo era saudade E não quererão dizer posso derreter O moranguinho no copinho esperado por você Atenção, Petrolina! Quanto mais solvente quero o teu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais solvente quero o teu calor E quanto mais desejo de amor Quanto mais solvente quero o teu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais solvente quero o teu calor Quanto mais desejo de amor Chupando rales, o cantor apaixonado Esse é o mais novo sucesso Bora, Pivete Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar e fugir na hora errada Entenda a melhor saída Se quer felicidade, vem viver de novo Vai, se quer amor Vai, se quer amor Bora, Pivete A fim de um romance Se quer felicidade, vem viver de novo Vai, se quer amor Mas se quer amor Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar e fugir na hora errada Entenda a melhor saída Se quer felicidade, vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Mas se quer amor Bora, Pivete A fim de um romance Se quer felicidade, vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Mas se quer amor Chupando rales Chupando rales Que você não me ama Não tenho dúvida Que você não me ama Se amanhã Se amanhã Se amanhã Se eu desejo acordar Se eu desejo acordar Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Se a tempestade te pegar E o seu coração chamar Não tenha medo de voltar pra mim Se o seu outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo de voltar pra mim De cara nova vou tentar Sobreviver sem teu olhar Fugir do que eu passo sem você Eu tenho forças Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Entrega a minha vida pra você Eu tenho forças pra brigar Não tenha dúvidas Eu sou louco por seu amor Não tenha dúvida Que eu sou louco por seu amor Abraçar a galera da minha Bahia Alô Maranhão Alô São Luís Alô galera do Camarote O cheiro no coração Vamos junto Não tenha dúvida Não tenha dúvida Não mudo O meu costume Se amanhã O seu cara é dependente De você Se amanhã o seu desejo acordar Mantenha medo Mantenha medo Mantenha medo De voltar pra mim Se o outro cara te envolver E por amor você sofrer Não tenha medo De cara nova De cara nova De cara nova Vou tentar Sobreviver Sobreviver Sem teu olhar Mudir do que eu faço Sem você Eu tenho forças pra brigar Mas se você me procurar Mas se você me procurar Entrego a minha vida Pra você Não tenha dúvida Que eu sou Louco por seu amor Não tenha dúvida Não tenha dúvida Que eu sou Louco por seu amor A noite passada Vi você escutindo Com seu namorado Pra me seguir feliz Você olhava pra mim Eu ia fugir Tão desprezo Cara Sei que agora é o fim Ele te deixa em casa Todo fim de semana Sai com os amigos Pra se divertir E você não percebe Nem ter mais de vinte mulheres Por quê? Você vai ver Mas você não entende por quê Será que não sei de pra quê? Vai se prender Atenção, mãozinha em cima Chora Cada vez que me vê Chora Eu quero você Se não faltar Desse amor Chora Ele não te merece Porque não esquece E sequece meu calor E você não percebe E sequece meu calor E você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Por quê? Você vai ver Mas você não percebe Mas você não percebe Mas você não entende por quê Será que não sei de pra quê? Vai se prender Ai merda Ai merda Chocou no rales Cantor apaixonado Esse é o mais novo sucesso Hoje 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 Pivete Eu chego em casa Já é de manhã Depois De uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir Atenção Petrolina Mão de cima Mão de cima Vou te abraçar Pra te beijar Pra saciar essa amor Paixão Eu te quero pra mim Viajar nos teu prazer O seu lar azul E reacender ainda mais Esse teção Eu não quero dormir Eu te quero Eu te quero Pra mim Alô meu parceiro Gesiel Dá valor Me traz uma tosse Para beber pivete Alô meu parceiro Vilo Som Alôzinho ZSGTEC Por a minha camisa Seu batom O cheiro Sua Doce Amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer Ou pra esquecer você Eu sei que não Deixa baixinho Que a galera vai cantar Só vocês aí Vou te abraçar Pra se beijar Alô Alô Jair Paredão Caminhãozinho Eu te quero Eu te quero Eu te quero Pra mim Bora pivete A estrada da vida Dentro do meu caminhão Cortando o chão Recebo uma ligação Alô Amor Promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber Que horas vai chegar Não sei amor Porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje Talvez não for Eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Chegando cedo em casa E a mulher só me apronta Tô botando ponto Eu tô botando ponto Chegando tarde em casa A mulher diz que eu tô na farra Tô botando gaia Eu tô botando gaia Chegando cedo em casa E a mulher só me apronta Tô botando ponto Eu tô botando ponto Chegando tarde em casa Mulher diz que eu tô na faca Tô botando gaia Eu tô botando gaia Alô meu parceiro Fumaça Galera da GBN 452 Galera da TR 242 Sorte Chama a pivete Alô Luquinha Santana Maico Pinturas Vamos junto Na estrada da vida Dentro do meu caminhão Cortando o chão Recebo uma ligação Amor, amor, promete que não vai me enganar Estou ligando pra saber que hora vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor Eu vou pisar aqui no acelerador Chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponto, eu tô botando ponto Chegando tarde em casa, mulher diz que eu tô na faca Tô botando gaia Eu tô botando gaia Chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponto, eu tô botando ponto Chegando tarde em casa, mulher diz que eu tô na faca Tô botando gaia Eu tô botando gaia Mulher ciumenta Choco feio em uma manhã Bora, pivete! Abraçar a galera dos paredões A galera que corta trecho de verdade Vamos se bora, menino Vamos passar geral, vamos passar geral Instantes pra vocês Chupando rales Pra fechar com chave de ouro Nosso evento maravilhoso Realizações Cláudio Produções A atração mais esperada da noite Chupando rales Já se faz presente A passagem de som A galera do fundo chega pra frente Chega pra frente Vamos começar, vamos começar, hein? Em nome de Cláudio Produções A revelação do Arrocha Chupando rales Em instantes pra vocês Bora, pivete! E aí, meu biques Tudo pronto? Chupando rales Em instantes, em instantes Bora, pivete!